Eu vim aqui, pra te servir, quem sabe é o melhor, que eu louvo, o que eu quero é reenvolver esta noite Em nome de Jesus recebe reenvolver da parte de Deus Recebe reenvolver, recebe reenvolver, o que eu quero é reenvolver O que eu quero é reenvolver, o que eu quero é reenvolver, eu não vim aqui, pra te servir, quem sabe é o melhor, que eu quero é reenvolver A brilha de passagem, hoje eu vim aqui, pra te servir, quem sabe é o melhor, que eu quero é reenvolver O que eu quero é reenvolver, o que eu quero é reenvolver, o que eu quero é reenvolver